E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech News e vou trazer mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou ensinar como tirar print da tela do Galaxy KZ1, tá bom? Esse não é o Galaxy KZ1, é o Galaxy S4, mas funciona da mesma forma pra você tirar o print, tá? Então galera, você tem que apertar o botão de energia ao mesmo tempo que o botão Home Ao mesmo tempo, muita gente não consegue falar que o vídeo é uma fraude, mas não Esse S4, o Galaxy KZ1, funciona da mesma forma Aperta o botão Home, aperta aqui o botão de energia, tem que ser ao mesmo tempo Vamos lá de novo Vamos lá Apertou ao mesmo tempo, tira a foto Pra onde vai a foto? Pra sua galeria na pasta Screenshots Tá aqui galera, a foto que a gente tirou, tá? Tá aí, e outras também de outros vídeos que eu gravei Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like favorito e inscreva-se no canal para mais vídeos Eu sou o David Tech News, tudo sobre tecnologia e informação Porque conhecimento é tudo